Bom dia, galerinha de segundo ano. A Tia Rizalene aqui. A Tia Rizalene vai explicar para vocês a tarefa de português. Vocês devem estar se questionando por que a tia não está mais passando os paradidásticos todos os dias. Por que eu não estou passando? Porque eu observei que não estavam lendo. E alguns pais reclamando no semestre passado, que era muita coisa, aí a tia deu uma enxugada na rotina de vocês. Mas quando for sexta e sábado, eu não vou trabalhar este livro, o de português que vocês têm aí, que é o Vamos Aprender, o Verdinho Claro. Mas eu vou trabalhar só o paradidático na sexta e no sábado, tá certo? Porque eles também são importantes. Só que como ia ficar muita coisa, e a maioria de vocês que ensina é as meninas do reforço, ficavam muitas coisas para elas estar colocando vocês para lerem os paradidásticos. Aí acabava que fazia só a tarefa, o que a tia fez. Deu uma enxugada na rotina, para depois deixar um ou dois dias para trabalhar o paradidástico. Mas não se preocupe que dá certo. A tia acelerou um pouquinho do português, era uma página no dia, a tia colocou duas, que era para dar certo a agenda de vocês e vocês nem ficarem sem o livro e nem ficarem sem o paradidástico. Tá certo? Então vamos lá. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 100. Certo? Observe aqui o numeral 100 e olha aqui a forma escrita. 100. E a gente vai aqui ver o que é que temos para hoje. O bom que a aula de hoje vai ao encontro da aula de sexta e de sábado, né? Que a tia vai trabalhar paradidático. E a aula de hoje, ela traz capas de livros paradidáticos. Então, o que é que vocês vão fazer? O nome de vocês, bem bonito. Vão fazer a data. Hoje é uma quinta-feira. 19 de agosto. O mês de agosto é o mês 8 do ano 2021. E o que é que nós vamos fazer aqui, tia? Nós vamos observar capas de livros paradidáticos, né? Que são aqueles livrinhos de leitura. Então, vamos lá. Primeira questão. As capas reproduzidas abaixo são de livros que pertencem a uma biblioteca. Observe. Aqui a gente tem a capa do livro Obrigado a Todos, de autoria de Isabel Mignons, Martins e Bernardo Carvalho. Aqui a gente tem a capa do livro Carona na Vassoura, de Júlia Donaldson. Terceira capa. Capa do livro Brinquedos Cantados, de Mônica Simas e Vera Lúcia Dias. Aí vocês vão observando também a gravura, né? Que no livro de vocês é mais nítido. A tia tem aqui também o livro e é bem melhor de ver do que pela tela. Vocês vão observando aí no livro de vocês. Os desenhos, as gravuras. Aí o quarto livro. Capa do livro Abraço, de Elisiane Nicolau e Rosmeure Vieira. Capa do livro Poesia na Varanda, de Sônia Junqueira. E o último livro, capa do livro Macaquinho, de Ronaldo Simões Coelho. Vocês vão observar, vão ler os títulos, vão observar a primeira letra, para depois fazer aqui essa tarefa. Como ficarão esses livros organizados em uma prateleira, se forem colocados em ordem alfabética? Tia, o que é a ordem alfabética? É a ordem do alfabeto. É como assim, Tia? Vocês vão olhar aqui, esses seis livros. Qual é a primeira letra do alfabeto? É o A. Então, eu tenho aqui, O, C, B, A, P e M. Então, se a primeira letra do alfabeto é o A, então o nome Abraço vai ser copiado aqui, ó. Abraço. Aí depois, Tia, mas aí vocês vão copiar, viu? Depois, Tia, qual é a segunda letra do alfabeto? O C. Ou, o B, perdão. Tia estava olhando aqui para o C, para o outro livro. O B, A, B. Então, quem vai ficar no segundo lugar é esse aqui, Brinquedos Cantados. Tia ficou encantada com essa página da carona na vassoura. E qual é a terceira letra do alfabeto? O C, então, ou carona na vassoura, vai lá para o terceiro lugar. E depois, Tia? É o D, mas não tem. Aí pula, vai pulando. Do D, passa para o E, até chegar nas letras que tem, tá certo? Espero que tenham entendido. Vocês já vão fazer isso aqui e vão tirar de letra. 2. No relato das páginas 94 e 95 foram citados os nomes de três meninos. Ricardo, Gabriel e Manuel. Se você fosse organizar uma lista de chamada, em que ordem esses três nomes seriam colocados? Vocês iam ver que começam pelo quê? A não tem A, B não tem, C não tem, D, E, F, G. A primeira letra aqui, que vai vir para a ordem alfabética, é o nome do Gabriel. Aí depois vocês vão indo até terminar e vão marcar aqui um X, tá certo? A tarefa de hoje é só isso. Ficamos por aqui. Beijo. Até a próxima.